E flutuou no ar como se fosse um pássaro E se acabou no céu feito um pacote flássico E a cor cruzou no meio do passeio público Morreu na contramão atrapalhando o trape Morreu naquela cruz como se fosse o último Vejo o seu nome como se fosse a única Morreu naquela cruz como se fosse o pródigo E atravessou a dor no seu pássaro Morreu naquela cruz como se fosse o último Subiu a nossa cruz como se fosse sólido Diz o grupo dissolando um desenho lógico Seus olhos encantados de cimento e tráfego Sentou pra descansar como se fosse o príncipe Comer mesmo quadros como se fosse o máximo E até antes, aparece o sol no seu pássaro Entendeu e só o sol no seu pássaro E se aconteceu em caja E não tinha que ser o momento E começou em caja E começou no céu como se fosse o máximo E começou no seu pássaro E se acabou no seu pássaro E flutuou no ar como se fosse o próximo E flutuou no ar como se fosse o sábado Amém.